Olá! Nesta semana vamos refletir sobre o que nós podemos fazer para transformar um pouco esse nosso mundo. Para isso, vou contar uma pequena fábula. Certa vez, em uma praia tranquila, junto a uma colônia de pescadores, morava um escritor. Todas as manhãs, ele ficava passeando pela praia, olhando as ondas, buscando assim inspiração para escrever. Um dia, caminhando pela areia, ele viu uma pessoa na beira do mar que parecia dançar. Chegando mais perto, viu que era um jovem que pegava na areia as estrelas do mar, uma por uma, e as jogava de volta no oceano. E aí? Disse o jovem num sorriso sem parar o que fazia. Por que você está fazendo isso? Perguntou-lhe o escritor, muito curioso. Não vê que a maré abaixou e o sol está brilhando forte? Se essas estrelas do mar ficarem aqui na areia, vão secar ao sol e morrer, respondeu o jovem. O escritor, que até achou bonita a intenção do garoto, mas deu um sorriso e comentou. Só que existem milhares de quilômetros de praia por esse mundo afora, meu caro. Centenas de milhares de estrelas do mar devem estar espalhadas por todas essas praias. Você aqui, tendo todo esse trabalho, jogando umas poucas de volta ao oceano, que diferença faz? O jovem olhou para o escritor, pegou mais uma estrela na areia, jogou na água do mar, voltou a olhar para ele e disse, para essa eu fiz a diferença. Há pessoas que querem mudar o mundo e pensam que para isso é necessário realizar grandiosas obras. Acontece que a cada dia podemos fazer a diferença no mundo e somos convidados a isso. Basta que nos esforcemos simplesmente por fazer o bem às pessoas que conosco convivem. Se a cada dia conseguirmos tornar a vida de apenas uma pessoa melhor, já cumprimos com a nossa meta. Cada um no seu campo tem seu modo de criar e atuar positivamente na vida. Não copie o jeito do outro e não faça aquilo que os outros querem que você faça. Você precisa atuar com o seu próprio jeito, com o seu próprio talento, sempre motivado, alegre, gostando realmente do que faz. Nisto consiste um pouco do segredo da felicidade que tanto buscamos. Uma ótima semana, paz e bem!